Eita, vamos matar um porquinho, né? Segunda parte aqui do vídeo, é hora de matar o curipuzinho Ixi, vamos detonar ali mesmo Sarinha, Sarinha, Sarinha Sarinha, olha aqui, ó Sarinha, Sarinha Olha aqui, olha Ei, rapaz, derrubaram o bichinho ali mesmo Mamãe, mamãe Oi, a mamãe foi ali ajeitar a casa, viu? Certo? Ah, calma, a mãe tá ali ajeitando a casa Aí, ó, o porquinho ali, ó Tá vendo o porquinho ali? Lá vem o Hugo, ó o Hugo vindo ali, ó Lá vem o Hugo, vem te chamar Aí, ó Tá vendo? Ó o Hugo ali, ó É? Pronto, ali o porquinho já tá Já deitaram o porquinho ali Vai pro lado aí, eu quero ver se tu vai pro lado aí Aí, mulherzinha Oxi Vem Ó o Hugo, vem, pula aí, pula aí, Hugo, sobe por aí Ó, o amiguinho da Vitória Calma, já terminaram já De arrumar a casa, Hugo Já terminaram, já tá vindo, já Ó, a mamãe já tá vindo, ó Tá arrumando ainda Então Então Pronto Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó